A falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisa 10 Da gávea É o camisa 10 Da gávea Ele tem uma dinâmica Física rica E rítmica Seus reflexos Lúcidos Lançamentos Dribbles Desconcertantes Chutes Maliciosos São como flash Eletrizantes Estupendo a rede Num possível gol de placa Estupendo a rede Num possível gol de placa É doa, é doa É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisa 10 Da gávea É o camisa 10 Da gávea O galinho de Quintino Chegou Com garrafibra e amor Pode não ser um jogador perfeito Mas a sua malícia o faz com que seja lembrado Pois mesmo quando não está inspirado Ele procura a inspiração E cada gol, cada toque, cada jogada É um deleite para os apaixonados do esporte bretão E cada gol, cada toque, cada jogada É um deleite para os apaixonados do esporte bretão Zico É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisa 10 Da gávea É o camisa 10 Da gávea É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisa 10 Da gávea 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 Da gávea É o camisa 10 Da gávea Da gávea É o camisa 10 É o camisa 10 Da gávea É o camisa 10 É o que eu não vi a galera, galera, galera É o que a mesa dessa gaga É o que a mesa dessa gaga